Bom, senhores jornalistas, a nossa iniciativa hoje tem a ver com o trânsito, é a nossa segunda prioridade para o Funchal, a seguir a nossa primeira prioridade que é o problema do emprego, que afeta claramente muitas pessoas. A nossa prioridade é o trânsito e nós queremos apresentar os problemas, mas também as soluções para o Funchal em matéria de trânsito. O Funchal tem um problema gravíssimo no trânsito e isso é demonstrável pelo gráfico que vem no estudo de mobilidade do Funchal. Toda esta zona abaixo da Cota 40 até a Avenida do Mar, toda ela está a vermelho, vermelho carregado, o que significa que todo o trânsito que se realiza nesta zona está com uma velocidade média inferior aos 10 km por hora, 10 km por hora, o que é inacreditável que uma cidade possa funcionar, possa operar convenientemente, quando as vias estão a bloquear todo o trânsito por causa da quantidade de pessoas que para a casa se dirigem. Nós achamos que a solução para este problema passa, ponto 1, por resolver o problema nos dois nós principais do Funchal, que neste momento estão a bloquear o trânsito, que são o nó aqui na Cruz Vermelha, a Praça de Severiano Ferraz, mas também no nó do campo da barca. São dois nós que, na nossa opinião, resolvem-se com a criação de um viaduto que pode resolver o problema nestas duas vias, achamos que resolve o problema nestas duas vias, mas também com outras soluções mais criativas, que também são sugeridas neste estudo de mobilidade, que foi encomendado pela Câmara Municipal do Funchal, que passa, por exemplo, em vias onde existem duas vias em dois sentidos, nas horas de ponta, fazer uma das vias com trânsito reversível, permitindo que existam três vias num sentido e apenas uma num sentido contrário. Esta seria uma solução que permitiria ter as vias menos congestionadas, ah, essa via extra seria para linhas-base, ou seja, para permitir que os autocarros funcionassem muito mais de pressa. Em relação aos autocarros, a cobertura de autocarros que existe atualmente no Funchal é bastante vasta, mas não chega a todo lado. Mas mais grave do que isso é a questão da frequência com que estão disponíveis os autocarros. Em 90% das carreiras de autocarros no Funchal, o tempo de espera é longuíssimo. Apenas 10% das carreiras, o período entre autocarros é de 20 minutos. E a parte comum das carreiras é muito pequena. Ou seja, nós temos um problema que é que os autocarros não estão, de facto, disponíveis para que os cidadãos possam utilizar. Apenas um terço dos cidadãos fazem deslocações para o autocarro. Aliás, um terço das viagens que são feitas para os cidadãos são feitas para o autocarro. E isso pode ser largamente incrementado. E pode ser melhorado muito o trecho do Funchal se a solução de autocarros for muito mais vantajosa, muito mais disponível para o Funchal.